Deixe essa água do corpo lembrar nosso banho Uh, mas antes de eu chegar, muitos loucos Deixe essa noite saber que o dia pouco Cuida bem de mim Isso é o misto e tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra quê? Tantos sonhos Quero te amar e te amar e te amar Tantas vezes eu quis ficar com tu Cuida bem de mim Tantos sonhos Tantos sonhos Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.